O quadrilheiro do Pix é preso e diz que deu o golpe do Tinder pra poder entrar no PCC. Ele fez um gurchinho dando o golpe do Pix. Olha aqui, estou com a tese já pra ser aprovada, eu dei esse golpe aqui. Mas acho que ele se deu é mal, é. Vamos ver a Carla, Rami, o olho na tela, o olho na bande. Me ajuda aí, ô Claudinho. Esses dois homens são integrantes de um dos núcleos da quadrilha do Pix que tem agido na zona oeste da capital paulista. Foram presos em flagrante pela polícia militar quando tentavam fugir de uma casa na favela do Gelo onde funcionava um cativeiro em que um técnico em eletrônica era mantido refém. Avistamos uma movimentação estranha em uma das vielas. Aí de imediato solicitamos apoio e localizamos ali uma residência onde os indivíduos entraram correndo e tentaram se evadir por cima dos telhados. A polícia fez o cerco no local e os criminosos ficaram sem saída. Com um deles, foi encontrado esse revólver calibre .38, municiado e com numeração raspada. Aí uma outra equipe já deslocou no local informado por ele, localizou lá a vítima de roubo. Estava amarrado e amordaçado em cima de uma cama. O sequestro aconteceu após a vítima ser atraída para um encontro marcado em um aplicativo de relacionamento. Mas ao chegar ao local combinado, foi abordado pela quadrilha e levado ao cativeiro, um local insalubre onde foi mantido em cárcere privado por quase 24 horas. Da Tena, um dos bandidos era procurado da justiça por diversos roubos com retenção de vítimas. Seja em sequestros do Pix ou em emboscadas armadas pelo aplicativo de relacionamento Tinder. Já havia, inclusive, um mandado de prisão preventiva contra ele. O homem ainda confessou outros crimes. Informou que ele era o dono de uma boca de fumo, famosa boca de fumo. E informou também para a equipe o local onde ele armazenava as substâncias, as drogas. O comparsa era estreante no crime organizado. O sequestro do técnico em eletrônica marcaria a entrada dele no PCC. Seria como o famoso batizado para ele se associar à facção criminosa que comanda os presídios na Grande São Paulo. Esse técnico em eletrônica caiu em uma emboscada. Ao marcar um encontro pelo aplicativo de relacionamento Tinder, pensou que encontraria com uma mulher. Mas ao chegar ao local combinado, foi cercado pela quadrilha do Pix. O pessoal entrou no carro, me levou até o ponto lá que eu fiquei em cárcere. E lá eles começaram a fazer ameaça e pegar todos os meus dados, cartões, senha, roubo de Pix. O jovem conta que ficou o tempo todo com os olhos vendados. Foi agredido e ameaçado de morte. Socos na cabeça, ameaça de agressão, fazendo roleta russa com 38. Eu achava que realmente ia morrer. Enquanto o técnico em eletrônica era mantido refém, a polícia militar recebeu uma denúncia de uma pessoa que teria sido retirada do porta-malas de um carro e levada para dentro da favela do Gelo, na zona oeste de São Paulo.